As incertezas ainda são grandes, principalmente por causa de uma eventual segunda onda de contaminação pelo coronavírus. Mas a Instituição Fiscal Independente do Senado projeta três cenários econômicos no Brasil para o ano que vem. Então, o cenário pessimista tem uma dívida mais elevada, o cenário base tem uma dívida moderada, ainda que seja também uma trajetória de crescimento, e no cenário otimista a estabilização já aconteceria mais cedo. O relatório de acompanhamento destaca o papel das ações governamentais na área social. O peso dos estímulos fiscais, do auxílio emergencial, das transferências, os gastos que foram realizados até agora no chamado orçamento de guerra representam quase 500 bilhões de reais. E daí se coloca também a discussão a respeito da retirada desses estímulos, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista da recuperação da economia no ano que vem. A projeção moderada traz uma queda no PIB neste ano de 5%. A expectativa da IFE é que o PIB cresça 2,8% no ano que vem, e depois tem aí uma projeção para o médio prazo, até 2030, que seria de 2,3%, o crescimento médio anual do PIB, com uma taxa real de juros de 3% ao ano. Os especialistas da IFE ainda projetam uma deterioração do mercado de trabalho. Pelos estudos, a população empregada deve apresentar uma queda de 8,8% até o fim deste ano, e depois uma leve recuperada de quase 2% no ano que vem. Significa que muita gente vai ficar a descoberto em termos de emprego e ou benefícios sociais. Daí a importância, claro que é preciso ter a fonte de financiamento, o cálculo de quanto vai custar e o público-alvo, mas dessas discussões a respeito dos programas que eventualmente vão ser criados para a partir do ano que vem, dando continuidade ao chamado auxílio emergencial. Para os diretores da instituição, existem três principais desafios para 2021. A gestão da dívida pública, a organização do orçamento e a sustentabilidade das contas do governo aos agentes econômicos. Como fazer isso? Isso é o governo e a sociedade que vão decidir. Existem aí as opções disponíveis, controle de gastos, eventualmente se decide também por aumentar a receita. Vale destacar as propostas de emenda constitucional que tramitam no Congresso Nacional, a PEC 186, 187, 188 e a 423 de 2018 que está na Câmara. Elas são PECs que têm propostas bastante interessantes, ainda que tenham que ser aperfeiçoadas, destinadas ao melhor controle da despesa obrigatória. Seria possível, numa tacada só, ajudar nos três desafios.